A forma autêntica de se viver, quando se tem tomada de decisão propriamente pensada e que pode trazer de um sentido que você conhece, que você sabe e que mantém a sua origem, a sua verdade em que tudo possa lhe trazer confiança. A forma autêntica de se viver, quando você traduz uma postura em que as pessoas te veem com segurança, tranquilidade, calma e que as palavras trazem influências para os momentos que está sendo acontecido. A realidade dos fatos, algo que você transmite, que a pessoa pode dizer sim, tudo isso existe, uma realidade. A fórmula autêntica é quando você se conduz a si próprio, a estar numa vivência em que todos te veem, a querer ter a sua presença, a sua existência, que pode ser de uma maneira que venha a trazer uma mentoria de fórmula inteligente, de conhecimento, de consciência, e que traz a certeza de tudo aquilo que está sendo tratado, tratado, dito, falado, entre as pessoas que acreditam na capacidade daquela pessoa que pode estar sempre presente no seu mundo efetivo e no seu mundo afetivo, nas necessidades, carências próprias e das outras pessoas. A fórmula autêntica é uma postura em que você traz o cumprimento das obrigações com a certeza que você própria já tem o autoconhecimento de fazer com a sua maneira, tudo aquilo que você vai tratar, tenha a certeza de que tudo acontecerá com a sua maneira, com a sua mentalidade e com o seu jeito de ser próprio. não só do eu, mas também do que possa realizar na postura de que é uma pessoa autêntica e tudo aquilo que está presente em sua vida. O nosso abraço!